A CIDADE NO BRASIL 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 Os lunes que não trabalha Francisca Com uma canastinha, com flores e chiquita Van a correr por o mundo Os caminhos e os campos Eles dizem que os besos Os borriones e as flores Os lunes têm mais perfumes Lá, lá, lá Lá, lá, lá En unha habitación No fundo da casa Passam os homens, passam os homens Ninguém oferece algum trabalho Porque tem medo de ficar sem ela Piel de canela, olhos de pasto Cabellos largos e aliento a trigal Os lunes que no trabaja Francisca Com uma canastinha com flores e sua hijita Van a correr por o monte Os caminhos e os campos Eles dizem que nos presos Os morfios e as flores Os lunes têm mais perfumes La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la Eu era um homem bom Se há alguém bom em este lugar Para que todas as minhas deudas E minha oportunidade de amar Sin embargo, estou tirado E ninguém se acuerda de mim Paso através da gente como um fantasma de Canterbury Me han ofendido muito E ninguém deu uma explicação E se pudesse odiá-los O faria sem nenhum temor Mas sempre fui um tombo E creio na humanidade Agora que estou fora Já sei o que é a liberdade Agora que posso amarte Eu vou amarte de verdade Para que todas as minhas deudas Que tira e tira para trás Eu morro muitas vezes Rodando sobre a cidade É melhor ser morto E um número que me negra E um número que me negra E um papel que me negra Quando eu morro que me negra E umatede A nossa visita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E esse senhor do auto não aparece por correntes Porque diz que é suficiente o dinheiro que ganou E esse senhor do auto não aparece por correntes Se você vai para o centro deste lugar verde Você encontrará meu povo onde eu nasci Pregunta por meu pai e te sabrão dizer Que é um campesino amigo do sol Busca meu pai e diga que estou bem Que minha consciência siga livre E que sigam muito mansos meus pensamentos E que sigam muito mansos meus pensamentos Se você vai para o centro deste lugar Se você vai para o centro deste lugar E encontrarás meu povo onde eu nasci Pregunta por meu pai e te sabrão dizer Que é um campesino amigo do sol Dile que extraño las cosechar O rumor do bosque e a terra As frutas frescas e do verão a fiesta As frutas frescas e do verão a fiesta As frutas frescas e do verão a fiesta Se você vai para o centro deste lugar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí